Olá, como vai sua semana? Ainda existem muitas dúvidas sobre a reprodução dentro de uma propriedade. Quantas vacas eu preciso ter para um touro? Como deve ser a qualidade desse animal e quando ele está pronto para a puberdade? Hoje nós vamos bater um papo sobre o assunto. A monta natural é o método reprodutivo mais utilizado nas propriedades brasileiras e também você tem que observar a qualidade e rusticidade do seu reprodutor. Eles vão influenciar diretamente na evolução do seu plantel. Para você ter boa qualidade na sua propriedade, o ideal é você ter um touro para 25 fêmeas em média. Se você precisar de mais de um touro na sua propriedade, há duas opções. Ou você coloca em pasto separado ou no mesmo pasto você coloque dois ou mais touros de mesmo peso e mesma idade para evitar o conflito entre eles. Os animais Nelore alcançam a maturidade sexual em torno de 20 a 24 meses, mas observe o peso desse animal, porque com certeza é fator decisivo neste momento. A fertilidade de um touro é medida também pela nutrição desse animal. Observe energia, proteína, micros e macro elementos. É a maior causa de infertilidade em reprodutores. Faça uma boa nutrição para os touros da sua propriedade. Hoje eu vou lhe dar uma dica muito importante. Eu sei que um reprodutor pode ficar há mais de 10 anos em uma propriedade, porém troque os reprodutores a cada 3 anos na sua propriedade, para evitar que eles façam coberturas nas filhas e também para não limitar a evolução do seu plantel. Uma outra dica bacana é que você sempre contrate um veterinário, sempre que possível, claro, e faça avaliações físicas e morfológicas do sêmen desse animal. Avaliação de comportamento também é importante, para você avaliar a libido desse animal e a mobilidade. São dicas simples que vão fazer a sua propriedade ter uma evolução muito grande. Obrigado a você que sempre me acompanha. Se você tiver alguma dúvida sobre reprodutores, deixe no comentário aqui abaixo. Sucesso aí na sua propriedade!